Vocês sabem o meu jeito, vocês sabem como eu sou, até o meu coração. Eu quero pedir a vocês que se acautelem com as fake news. A Curitiba Inteligente diz show fake news. Mentira de véspera de eleição vira pão amargo a ser consumido por quatro anos. Cuidado com isso. Não passe fake news pra frente, porque as fake news passam você pra trás. Acesse minhas redes sociais e compartilhe amor e verdade. Show fake news. Não fica com fake, fica com greca.